Uma nuvem de vitórias caçou e a inveja A previsão de meses que vai chover Vai chover com as histórias provando os maus E nesse temporal quero sair do grau Olhar irrevestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer Eu não vou resolver com as histórias provando os maus Eu não vou resolver com as histórias provando os maus Eu não vou resolver com as histórias provando os maus Eu não vou resolver com as histórias provando os maus E nesse temporal quero sair do grau Eu não vou resolver com as histórias provando os maus Eu não vou resolver com as histórias provando os maus Eu não vou resolver com as histórias provando os maus Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.